Oi pessoal, me chamo Larissa, eu sou estudante de Direito e no ano de 2003 eu participei do curso da Just Society e eu recomendo muito para vocês também participarem desse curso porque ele é um curso que abre muito os horizontes, a gente aprende bastante sobre o Direito Comparado e estado de bem-estar social e eu recomendo bastante em relação às discussões que são muito interessantes para participar.